Amigos e amigas, você, você aí que acessa o facebook.com.br paulo maciel da rádio, canal no youtube, paulo roberto maciel maciel, música de michael sullivan e paulo maçadas, talismã, vamos lá, bonita música, belíssima recordação, talismã, sabe? Quanto tempo não te vejo, cada vez você mais longe, mas eu gosto de você, porque sabe? Eu pensei que fosse fácil, esquecer teu jeito frágil, de se dar sem receber, só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois, e joga fora os nossos medos. Vai saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Sabe? Quanto tempo não te vejo, cada vez você mais longe. Mas eu gosto de você, porque... Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Vamos lá, gente! Vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Legal! É, música de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Talismã! Bacana, hein? Aqui no facebook.com.br. Paulo Maciel da Rádio.